Antes de começar a assistir o vídeo de hoje, que está cheio de conteúdo relevante, interessante para ajudar você a conduzir bem o seu dia, eu vou lembrar você para se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar com quem você acha que também vai aproveitar esse conteúdo, vai curtir esse conteúdo e principalmente deixe o seu comentário, é sempre bom para mim saber como é que isso tudo que eu estou passando aqui para vocês, contando para vocês, decodificando o céu para vocês, está repercutindo, está batendo em você e como é que você está aproveitando, me conta aí. Olá pessoal, vamos à semana do dia 21 a 27 de abril, vamos olhar o que está rolando aqui nesse período, quase já no final de abril. Semana de pouquíssimos eventos celestes, mas graves. Lua cheia a 4 graus de escorpião, marcando o ponto de culminância, a nota máxima daquilo que viemos nos empenhando, regando, adubando, mas também ponto de culminância, a nota máxima daquilo com que viemos também nos debatendo nessas últimas semanas. Essa lua cheia no signo escorpião, provocada na mira de Plutão, agora é tudo ou nada, ou vai ou racha? Por falar em Plutão, é ele que abre os trabalhos da semana, já no domingo, em um encontro desafiador com o sol, é a hora da verdade. Não vai dar mais para pôr panos quentes no que já ferveu. Aliviando o tom da semana, Mercúrio agora, em movimento direto, volta ao seu itinerário habitual, a partir do dia 25. Máquinas e equipamentos, meios de comunicação, voltam a funcionar sem surpresas, e cessam as idas e vindas típicas de Mercúrio Retrógrado. Mercúrio Retrógrado